Angu, Angu, princesa linda, bonita da mamãe, de linda, de princesa, Angu, princesa bonita, Angu, tá conversando mamãe, princesa, que foi minha gata? Angu, linda da mãe, de princesa, de bonita, de linda, de princesa, Angu, borrachinha da mamãe, bonita da mamãe, Angu, meu pudim, minha risonha, olha lá papai, Angu, 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 Angu. Nossa, a doção do pai é, a princesa do pai é gostosa. Opa, 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 opa. Opa.